Fala galera, bem-vindo ao Rulix, o canal do Rui e do Félix, só faltava você. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algo inusitado. A gente que vocês nunca viu, exato, a gente vai provar uma cachaçinha de jambu. Olha isso! Vocês conhecem jambu? Tem que ouvir falar? Pra quem não sabe o que é jambu, jambu é uma planta que é típica do norte brasileiro. Você chegou a conhecer quando você foi pra Belém do Pará? Jambu não, quando eu fui pra Belém do Pará, eu conheci o açaí, porque o açaí de lá é diferente do açaí daqui, né? O açaí de lá, você come com farinha e tal. Com comida, né? Com comida. É um pouco diferente, mas que é realmente incrível. Provei também um peixe, agora não lembro o nome do peixe, que é um peixe de água doce, que é o... Enfim, vou pôr o nome aqui pra vocês, não lembro exatamente. Bom, eu fiz uma viagem a trabalho no finalzinho do ano passado, eu fui fazer um espetáculo em Belém do Pará. E lá eu tive a oportunidade de provar o tacacá. O tacacá é um prato típico de lá também, de Belém do Pará. E tem essa planta, a folha do jambu. E quando você morde a folha do jambu, ela amortece a boca. E lá eu conheci essa caixacinha também. E essa caixacinha também amortece? Ela é de jambu também. Bora provar isso, gente? Que delícia. Meu, e é muito legal isso, porque o Brasil é tão gigante, né? Aqui no canal sempre vão ter coisas assim, tipo, no Brasil inteiro, que a gente vai experimentar e tal. Coisas novas, culinárias, bebidas. Então, eu, bora experimentar, né? É. Bora experimentar, eu acho. Abre, ó. Vou abrir aqui. Como que... Ai. E se você conhece jambu e já provou, deixa aqui nos comentários se você gostou e qual foi a sensação que você teve. Meu, que bonito, hein, meu lacrinho. Tirar aqui o lado. Ó. Ai. Ai. Deixa eu ver o cheiro. O cheiro é gostoso. Bom, vamos ver. Só um shotzinho, né? É isso? É. Ah, esse é o seu. Ó, gente, o shotzinho do Rio e do Mungu, anda. E agora, esse aqui, o meu. Vamos primeiro, vamos primeiro, aí a gente observar a reação. Vai. Tá. O ímpar. O ímpar. Ganhei. Pode beber. Ai. Um bolinho ou tudo? Não, bolinho, né? Não. Prova, né? Se você virar, você não vai nem sentir o que é. Tem que fazer bochecho. Eles explicaram pra mim que quando você põe a cachacinha na boca, você tem que fazer, ó. Faz isso. Aí que você é um dragão. Bochecho, sim. E aí? E aí? Curtiu? Amorteceu? Aham. Ah, que legal. Que da hora. Amorte... Bom, deixa eu provar agora. Não usa. Não usa. Aham. Tentei na cara do pedido. É forte pra cacete. Ué, cachaça. Nossa, mas ela é muito forte. Ué, ela tem 38. Nossa, viu? Meu Deus do céu. Meu, mas fica uma decisão gostosa na lingua. Tá, 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 tá. Fiquei. Eu vou fazendo. É, tô perfeito. Hoje a gente vai provar. Tá, tá, cirurgia. Bô, ela tem 38% de água. Cucou só tem a mansa. Nossa É muito forte Olha meu olho Olha minha boca Tá amortecendo aqui Passa no lábio Nossa Gente, tá muito amortecido Que delícia Tá parado Nossa, tá sofrendo, né? Você não gosta Gente, eu gosto de cachaça É muito forte Ah, não é tão assim O que eu mais gostei O sabor ele é Levinho, gostoso Mas assim O mais legal é que ele amortece todo aqui A boca tá amortecida Só que é uma ardência muito boa Seria gostoso com petisquinho, hein? Hum, eu ia ficar bem no petisquinho Muito bom Vale a pena provar É uma sensação diferente de tudo Que a gente ia provar relacionado à bebida Ela é do Benito Pará Até o lábio fica Então, passa a língua do seu lábio, né? Ó Esse... Quer ver? Ó, tô tudo... Ó, perdão Ó, harmonização Antes da gente finalizar Vamos tomar tudo, fazer o bochecho E passar a língua do lábio Pra gente ver o barato Virar Não virar Fazer o bochecho e aí tomar Pronto Para finalizar Vamos lá Saúde Não dá Não dá pra fazer a bochecha Meu Deus Você virou tudo? Gente, é pros fortes Meu Deus Mas é que... Sabe o que o grande lance? Eu acho que é você Nossa, você vai te amortecendo muito Meu Deus É um vídeo que eu já tô conseguindo falar Mas sabe o que é? Eu acho que é uma caixão que você vai degustando Pra tomar de pouquinho em pouquinho, entendeu? Porque assim Depois que você toma Eu acho que você pode comer farinha e vai tudo Você gostoso com uma farinhazinha Você toma cachaça com tacacá? É isso? Não Ou não? Não, tacacá é um caldo Ah, é um caldo E aí é um caldo Com essa goma Com o jambu A folha de jambu Que é o que amortece a boca E alguns camarões É bem gostoso Eu provei Ah, eu vou mostrar uma foto aqui do tacacá Que eu provei lá em Belém do Pará Gente, sério Não, sério Tô aqui me deslendo com o amortecimento Ó, 38% Eu já tô ficando altinho Então melhor a gente finalizar o vídeo por aqui Já se inscreva aqui no nosso canal Compartilha com os amigos Deixa seu like E ativa o sininho Não é o Rui É isso, olha Pra chegar a notificação Então só lembrando vocês Essa daqui então O vídeo de hoje foi experimentando A cachaça de De taracá Foi experimentando A cachaça de jambu De Belém do Pará Vindo diretamente Fiquem ligados Porque a gente vai experimentar Várias coisas de várias regiões aí Tal, tal Pode ser da sua região Então deixa aqui nos comentários Qual que é o prato típico Da sua região Da onde você é Indica aí pra gente Beleza? Não é não, velho? Exatamente Então esse foi o vídeo Rulix O canal do Rui Querido Félix Só faltava você Valeu Eu vou terminar aqui de vídeo Gente, tchau Amor de esse daqui Eu amei Eu vou terminar aqui de vídeo E vou terminar aqui de vídeo